Galera, lembrando que eu tô sem o celular aqui, tá? Deixei lá no carro Então, se o K2 acionar, ó Tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu aquele dia, rapaziada Nesse ponto aqui, ó Não sei se tem algum portal ou algo do tipo O K2 aciona, olha só Faça algum barulho Mostre que você está aqui presente Eu já vi que tem uma energia muito grande ali na porta do túnel O que aconteceu ali? Chega aqui perto do K2 Chegue próximo a mim Fala galera, Silvio Borg Na área começando mais um vídeo pra vocês Galera, seja bem-vindo ao meu canal Não esqueça de se inscrever, deixar o like, comentar Galera, hoje estamos aqui, rapaziada Pra fazer um vídeo à noite Muita gente pede pra mim ir à noite nos locais Coisarada daquele tipo, rapaziada E hoje eu vim aqui no local que eu gravei de dia O K2 acionou muito Vou falar pra vocês que eu tô com mais medo aqui de pessoas Do que espíritos ou coisa do tipo Como eu já falei diversas vezes no canal, rapaziada Quando a gente sabe que a gente tá cercado de seres de luz Anjos da guarda A gente não pode ter medo do mal, rapaziada Então, aqui vai ser complicado Porque é um local onde já teve roubos Coisa do tipo assaltos E hoje, infelizmente, rapaziada Não deu pra vir E não consegui arrumar nenhum parceiro aqui pra vir Tá ligado, galera? E é complicado Eu vou ter que tomar bastante cuidado Porque a gente pode estar gravando ali E chegar alguém por trás ou coisa do tipo Então, todo cuidado é pouco, galera Então, já deixa o like, comenta Se vocês querem ver mais vídeo à noite, tá? Quiser ajudar o canal aí Pelo Pix aí Qualquer valor ajuda A gente tá querendo viajar aí pra São Paulo, galera Atrás de mansões abandonadas Muito show aí Gravar com o Rodox LZN Expedição Gravar com o Venilto também Então, a gente tá fazendo esse caixinho Quem quiser ajudar, o Pix tá aí Rapaziada, é o seguinte Não sei se vai dar pra vocês verem Vou dar o farol alto aqui, ó É, não dá pra ver direito E ainda tá uma noite que tá chovendo e tal, rapaziada Ó, tá passando uma moto ali agora Todo cuidado é pouco, rapaziada A história desse local, rapaziada É bem em cima aqui dessa BR Bem nesse local Já aconteceu vários acidentes trágicos É, aconteceu muitas mortes E acontece que eu fui ali de dia O K2 acionou muito Então, vou ali agora Gravar agora à noite Vou ver se o K2 vai acionar Vou fazer o Spirit Box Vamos ver se vai ter alguma manifestação sobrenatural Ali no local E bora aí pro vídeo Não esquece de deixar o like Estou aqui fazendo vídeo aqui na chuva À noite sozinho Então, merece muito O comentário e o like, beleza galera? Então, bora ali pro vídeo Galera, lembrando que eu tô sem o celular aqui, tá? Deixei lá no carro Então, se o K2 acionar, ó Tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu aquele dia, rapaziada Nesse ponto aqui, ó Não sei se tem algum portal Ou algo do tipo O K2 aciona Olha só Vamos tentar atravessar o túnel Lembrando que Vamos tomar cuidado Pode ter gente mal intencionada aqui Eu tô sozinho Todo cuidado é pouco Descensa Se tiver algum espírito aqui Que queira comunicação Esteja 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 precisando de ajuda Pode chegar aqui perto do K2 Não estou aqui pra afrontar vocês Tá bom? Estou aqui com todo respeito A sensação de dia, rapaziada Aqui é que tem gente perseguindo E de noite aumenta mais ainda Mas eu vou Eu tô olhando direto Por causa de gente mesmo, rapaziada Como eu falei aqui Muita gente já foi roubada aqui Nesse Nesse túnel Primeiro eu vou ver se não tem ninguém Galera, gravar sozinho é muito complicado Sabe Se a gente tá em duas pessoas É legal que uma tá gravando E outra tá fazendo a cobertura da gente Sabe? E assim É como eu falei Meu pior medo é se vem alguém aqui Que queira roubar ou algo do tipo E vejo gente distraído aqui Tá ligado? Então a gente tem que tá ligado Pelo jeito que não tem ninguém Só se estiver escondido no mato Vamos continuar aqui Se tiver algum espírito aqui Que queira comunicação aqui comigo Meu nome é Cyborg Estou aqui pra ajudar Pode chegar aqui perto desse K2 Ele vai acionar E vai mostrar que você está aqui Sua presença está aqui Se tiver algum espírito Que sofreu um acidente Aqui na estrada Que passa aqui em cima Que eu sei que aconteceu Muitas fatalidades aqui Faça algum barulho Mostra que você está aqui presente Eu já vi que tem uma energia muito grande Ali na porta do túnel O que que aconteceu ali Chega aqui perto do K2 Chega próximo a mim Lembrando que eu estou protegido Por seres de luz Nada de negativo Pode encostar em mim Chega aqui perto desse aparelho Se tiver algum espírito Precisando de ajuda Esse aparelho que está aqui na minha mão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá ? É rapaziada É como eu falei Eu vou tentar arrumar Hoje a Ana não pôde vir né Mas Em dois é bem melhor galera Porque tipo assim eu tenho que ficar olhando pra trás direto Porque vai que vem uma pessoa Pra tentar roubar ou coisa do tipo Sabe Mas vai ter mais vídeos a noite aqui Só com mais gente né Ó K2 Que energia é essa Que tá aqui nesse local Consegue chegar até no vermelho pra mim No amarelo Vou apagar a luz Apaguei a luz ó Isso Chega mais próximo Pode chegar mais próximo Lembrando ó Lembrando se tiver algum espírito Pensamentos ruins Querendo fazer algo negativo comigo Você não tem permissão Tá bom Isso Pode chegar mais próximo Depois eu vou ligar o Spirit Box Um portal pra conversar com vocês Tá bom Mas eu preciso que vocês ajudem também Isso Pode chegar mais próximo aqui do aparelho Ó aqui ó Chega até o laranja rapaziada De trava tá ligado Pode chegar próximo aqui Rapaziada De dia aconteceu a mesma coisa Ali parece que tem Não sei se aconteceu algum acidente Aqui ó Uma energia tá ali E aciona ali Aqui não aciona Tá ligado Então Não sei o que pode ter acontecido aqui Ó Agora chegou mais perto Você consegue chegar até o vermelho Pra mim ver que você está aqui Vermelho Chega mais próximo Faça algum barulho Pode se aproximar de mim Eu não tenho medo Tá bom Estou aqui pra ajudar Se é um Spirit Tudo bem Que esteja precisando de ajuda Pode chegar perto Se tem permissão Se tem permissão de chegar perto Pode chegar aqui ó Eu tô aqui pra te ajudar Tá bom Faça algum barulho Escutei passo agora Rapaziada Ligar a lanterna Porque pode ser gente Olha o K2 aqui galera Perto da estrada Perto da estrada aqui ó Ó Agora parou Mas aqui ó Ele aciona no laranja A BR tá passando ali em cima Ó Tem alguma energia pesada aqui Galera Galera Resolvi entrar no carro Porque parou um caminhão lá galera E tá bem estranho tá Não vou arriscar muito ali sozinho Porque como eu falei Já teve roubos aqui nesse local Mas olha só galera Eu entrei no carro E tá travado no Laranja aqui Tá ligado Então É Tem alguma coisa aqui mesmo Tá Não sei se é um portal Ou alguma coisa negativa Por motivos de acidente Ou coisa do tipo Tá no local Ó Foi até o vermelho agora E aí vai ter gente falando Ah mas é porque tem alguma coisa aí Dentro do carro Não galera Foi desde Ó Foi desde lá Daquela porta lá Atravessei a estrada Então É Eu já fiz É Testei o K2 dentro do carro Tudo Só se o carro tiver ligado E tu botar encostado Onde tem seto Onde tem Fios de energia Ele vai acionar Mas assim que o carro parado Ele não aciona galera Então quer dizer Tem alguma coisa aqui nesse local E com certeza É Se tiver precisando de ajuda Ele veio atrás de mim E eu vou fazer o Spirit Box Aqui dentro do carro Por segurança Então bora aí Fazer pra ver Olha aí galera O K2 travado O K2 não desliga Boa noite Boa noite Que energia é essa Que o K2 Olha Galera O K2 foi até o vermelho agora Não sei se pegou aí Pode chegar mais próximo Aqui do aparelho Eu vi que o K2 Foi até o vermelho Tá vindo Chega mais próximo O que tem aqui nesse local Isso Pode chegar mais próximo Do aparelho Isso Sim Chega mais próximo Fazer ele acionar Até o vermelho Ali Seres Ah me arrepia inteiro agora Seres de luz O que tem aqui nesse local Isso Chega mais próximo Do aparelho Isso Chega mais próximo Eu sei que você está aqui Tem quantos Isso Tem quantos espíritos Aqui no local Vou perguntar novamente Quantos espíritos Tem aqui nesse local Que energia galera Não para Incrível Tem quantos espíritos Aqui no local Qual o seu nome Pode repetir Qual o seu nome Você consegue sentar aqui Do meu lado Aqui ó Para o aparelho acusar Eu sei que já está Uma energia muito forte aqui Aqui no banco Aqui do lado Consegue Chega próximo Aqui o banco Tem algum espírito Aqui Que morreu de acidente Que morreu de acidente Aqui na BR Tem sim ou não Qual o motivo Qual o motivo Qual o motivo Desse local Aqui ter tanta energia Espera aí Espera aí galera Que está caindo tudo Aqui O que tem aqui É alguma coisa negativa É alguma coisa negativa O que aconteceu nesse local Tem algum espírito aqui Tem algum espírito aqui Precisar de ajuda Tem algum espírito que é Tem algum espírito que é Tem algum espírito que é Ajuda aqui Se tiver Chega até o vermelho ali O K2 É só chegar próximo a ele Ele vai acionar Se tiver algum espírito Precisando de ajuda Chega até o vermelho Não posso Não pode Ah eu entendi Tá bom Eu entendi Você não pode Você está sem energia Para acionar o K2 Né Tá bom Sim Qual é o seu nome Eu estou escutando Uma voz de mulher Qual é o seu nome Eu vou te ajudar Tá bom Eu sei que tem mais De um espírito aqui Tem algum espírito Preso aqui Por algum motivo De dor Ou algo do tipo Você está procurando A luz É isso Seres de luz Vão fazer uma oração E tentar ajudar Esses espíritos Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Amém Deus é paz Deus é amor Vão com Deus Desapeguem tudo Que faz mal Aqui na terra Vão pra luz Deus é maravilhoso Deus é paz É luz Deus é amor Deus é amor Tô tudo arrepiado Galera Tô tudo arrepiado Aqui Escuta o que a mentora Inês Tem pra falar pra vocês Espíritos socorristas Seres de luz Abençoados por Deus O que vocês estão vendo agora Sim Vocês já morreram Tá bom Vocês não fazem mais parte daqui Tá Vão pra luz Procure descanso com Deus Vão com os seres de luz Vão com a mentora Inês Mentora Inês Tá acontecendo resgate Sim ou não? Glória a Deus Vocês vão com a mentora Inês Que Deus Tira essa energia pesada Que está aqui nesse local Que essa energia Saia daqui Que não Aconteça mais nenhum acidente Aqui por causa dessa Energia Carga negativa Que está aqui no local Deus é maravilhoso Deus é paz Os espíritos que estiver Precisando de ajuda Vão com os mentores espirituais Tá bom? Olha só o K2 rapaziada K2 estava no amarelo direto Agora já diminuiu a luz A energia Tá acontecendo resgate Eu acho que é por isso Que está Fazendo tipo uma limpeza espiritual Ó Vão com os seres de luz Vão pra luz Vão com Deus Deus é amor É luz Isso Isso Vão Isso Desapeguem tudo O que está aqui na terra Não pertence mais a vocês Os seres de luz Estão aqui pra ajudar vocês Vocês estão vendo a luz? Vocês estão indo? Isso Vão Vão Isso Tudo que estiver negativo Aqui nesse local Vai sair No nome do Senhor Jesus Tudo que estiver de ruim Toda energia pesada Tudo que aconteceu aqui Carga negativa Que saia desse local No nome do Senhor Jesus Eu autorizo Todos os seres de luz Pra fazer uma limpeza espiritual aqui Todo o espírito Que tiver presente de ajuda Vá pra luz Deus é incrível Isso Toda carga negativa Toda tristeza Que já aconteceu nesse local Nessa estrada Que saia No nome do Senhor Jesus Faça os resgates De todos os espíritos Que sofreram Um acidente Aqui nesse local Isso Vão Deus é maravilhoso Meu Deus Que susto Que eu levei Deus é maravilhoso Glória Glória a Deus Eu já vi Que a energia Que diminuiu bastante Eu sei que Os seres de luz Estão encaminhando Os espíritos Que estavam aqui no local Eu estou muito feliz Por isso Isso No nome do Senhor Jesus Toda carga negativa Que tinha nesse local Saia daqui Nome do Senhor Jesus Deus é paz Deus é amor Vamos com os seres de luz Galera Não estou nem acreditando Olha só rapaziada O K2 Galera Estou tão emocionado Como a nossa oração Como o nome de Deus Tem poder Isso Vão Vão com os seres de luz Toda carga negativa Não vai ter mais Ter nesse local Isso é uma ordem O bem sempre Vai vencer o mal E tudo que aconteceu De negativo Nesse local Não vai ter mais Nada aqui Porque Deus É maravilhoso Mentor Inês Seres socorristas Vieram pra tirar Essa carga negativa Pra levar os espíritos Que estão precisando De ajuda Isso Vão pra luz Tá bom meus amigos Passou Passou Sim Galera Resolvi Fechar o portal Porque Isso me cansou muito De uma tal maneira Me esgotou minhas energias Rapaziada Mas o que dá pra ver É que Realmente Tá acontecendo Uma limpeza espiritual Creio que a mentora A mentora Inês Os seres de luz Conseguiram Eu sei que tem gente Que não acredita Galera Que pode ter lugares Que tem energia acumulada Pode ter espíritos ali Precisando de ajuda E Depois eu vou editar o Spirit Box Vou ver o que falou Tamo junto Ciborgue noturno Bagulho louco Falou